Música Primeiro, qual é o seu nome, de onde você está falando, se tem filhos É, um pouco de sua vida Meu nome é Maria de Fátima Rodrigues Antes, conhecida por nisso e da igreja Por também trabalhar a cultura religiosa na paróquia, matriz Nossa Senhora das Dores, do condado Hoje, mais conhecida por nisso e do cavalo marinho Por também estar trabalhando há cerca de 12 anos O cavalo marinho, o maracatu, o coco de roda, ciranda Tudo que envolve a linguagem e a dança na cultura popular Estou eu fazendo um pouco com as crianças da localidade do bairro do Novo Condado Aqui na cidade de Condado A cidade onde nasci, onde me criei, onde casei E tive meus filhos, e que hoje administram o cavalo marinho Estrela Brilhante, formado por jovens e adultos E também Estrelas do Amanhã, formado por crianças de 7 a 15 anos E como se deu a sua entrada nessa história toda de cavalo marinho, maracatu? Primeiramente no cavalo marinho, como se deu isso tudo? No cavalo marinho, o meu pai, mestre Antônio Teles Falecido em junho de 2015 Desde a minha infância, eu o acompanhava Por ele administrar o cavalo marinho Que antes, os cavalos marinhos não tinham nome Os cavalos marinhos eram conhecidos pelos donos E ele administrava o cavalo marinho de Memésio E aí, todos os sábados, seguido Nós íamos ao cavalo marinho Tanto eu, como meus dois irmãos E nós admirávamos também E participávamos desse cavalo marinho Só observando Na verdade, não podia atuar Porque na época, não era permitido mulher Participar de cavalo marinho Então, ficávamos só a observar Só a assistir o cavalo marinho E com isso, fui aprendendo Guardando E graças a Deus Hoje eu tenho a oportunidade de Dividir um pouco do que eu aprendi Nesse longo trajeto de vida E pra você, como é Como é essa alegria de dançar cavalo marinho? Tem machismo, tem essas coisas Que o homem não gosta De mulher estar na brincadeira Como é que isso traz pra vivência de hoje Dentro do cavalo marinho? Na vivência de hoje A mulher estar dentro do cavalo marinho É estar quebrando tabus Como um deles Que eu quebrei aqui na zona da Mata Norte Onde não era permitido mulher brincar Em cavalo marinho E eu tive essa ansiedade Onde um dia Peguei a base de um cavalo marinho Fui tocar Em seguida Comecei tocando o mineiro também E recebi o convite Pra participar do cavalo marinho De mestre Bill Onde atuei Por dois meses Até que Graças a Deus Veio a oportunidade Do meu pai Mestre Antônio Teles Ele recebeu um recurso Por apresentação Em tocada de Rebeca E desse recurso De 800 reais Ele me fez a proposta De fundarmos O cavalo marinho Estrela Brilhante Foi aí onde se deu a ideia De participar Então Com essa oportunidade De formar De fundar O cavalo marinho Estrela Brilhante Veio a quebra de tabu Porque foi onde Me veio a oportunidade De administrar De ensinar Os meninos E de dançar também Cavalo marinho E como começou A história De Essa oportunidade Aqui De cavalo marinho Dentro Das escolas Até mesmo Dentro do PED Se incluindo Em 2006 Após Dois anos Do cavalo marinho Estrela Brilhante Ser fundado Assistindo A minha apresentação O gestor Da cidade Doutor Ele me deu A oportunidade De trabalhar No PET Dando aula De cavalo marinho Foi aí Onde veio A formação Do primeiro Cavalo marinho Infantil Da zona Da Mata Norte Estrelas do Amanhã Onde Eu dançava Eu me Assim Melava o meu rosto De tirna Onde eu ensinava As crianças A brincarem De Mateu A ser Mateu A ser Bastião A ser Diversas figuras Dentro do cavalo marinho A dança Dos arcos Graças a Deus Desenvolvi muito bem Esse trabalho E graças a Deus Vem dando continuidade Mesmo sem estar Atuando Em trabalho público Eu dei continuidade E graças a Deus Tem fortalecido A cultura Dentro da minha cidade E como você vê Essas crianças Que estão brincando agora Que antigamente Viveiam nas ruas E tudo mais Como é que você vê agora Hoje eu vejo Mestres Hoje eu vejo Figureiros Hoje eu vejo Realização Na vida de muitos Hoje eu vejo Crianças que Não tinham oportunidade E que hoje Chega aqui nessa casa Começa Participando A gente não tem Porta fechada Por conta que É uma oportunidade Que todos eles Precisam ter De mexer Num 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 Abage De tocar Uma rabeca Mesmo que quebre Não tem problema Porque É a necessidade Deles É a ansiedade Deles Né É O desejo Que eles têm De atuarem Né Dentro da área Cultural E a gente Não vai se impor De forma alguma Toda oportunidade Que eu puder dar Para essas crianças Para que Eu possa assisti-los Para me dar o retorno Que eles estão me dando Hoje Onde pais E mães E irmãos Avós Chega a me agradecer Por eles terem aprendido Outros que saem De casa As mães Não vêm nem aqui Saber Porque sabem Que estão bem guardados Dormem Viajam comigo Então pra mim O maior retorno É esse Essa confiança E o resultado De estar vendo Uma galerinha Dessa tão pequena Mas que tem Uma qualidade Incrível Que só de falar Eu me emociono Sabe Então pra mim O maior retorno É saber Que A semente Foi plantada Está sendo Germinada E com toda certeza Eles estão Recebendo Por todo Esse fruto Né Que eles Trabalham No seu dia a dia Junto com O cavalo marinho Estrela brilhante E estrelas do amanhã Porque já estamos Na terceira geração Já estamos Na terceira geração Graças a Deus E que Venham mais Que oportunidades São dadas Tem uns que chegam Começam brincando De damas Outros que chegam Aprendendo A tocar uma base E de repente Já está mestrando De repente Já está botando figura E pra mim É muito gratificante Que ao invés De eles estarem Na rua Eles estão aqui Dentro comigo Aprendendo O que que A comunidade Acha De tudo isso Dessas brincadeiras Que a senhora faz Com as crianças A comunidade É o porto seguro Porque antes Quando fazíamos Um cavalo marinho A gente esperava O público De fora Hoje Eu tenho O público Fiel Hoje Qualquer Qualquer trabalho Que apresente Aqui Eles vêm Eles vêm Quando a gente Faz o trabalho De divulgação Coloca na rua A gente espera E o terreiro Está aí cheio Se passar a noite O público Está aí O que for Que colocar Na frente dessa casa Tem público Para ver Então A comunidade É Muito bem-vinda E também Participa muito Ela interage Ela dá esse incentivo Dá o apoio A participação Que é o fundamental Para o trabalho Prosseguir Uma coisa E se o mestre Antônio Teles Estivesse vivo Hoje O que ele diria Desses trabalhos Que ele deu início E a senhora Continuou Conhecendo meu pai Ele dizia Hoje estão pronto Era assim que ele fazia Quando ele via Alguém Já administrando Um cavalo marinho Aí eu perguntava Para ele E aí pai Esse menino Já Já estão bons Para atuar direitinho Tá Os meninos estão prontos Pode ir Botar na rua Se preocupe não Era assim que ele dizia Então Eu faço minhas Palavras dele hoje Porque Quando começo Dando aula A uma criança A um adulto Como é o exemplo Do seu Rosil Aqui Que eu admiro muito E sempre tenho falado nele Nosso figureiro Que Quando eu fiz o convite E disse a ele Seu Rosil Não quero mais o senhor Como bastião Quero o senhor hoje Como figureiro Sim senhora Dona Anice Eu disse Sou chata para ensinar Ele disse Eu quero aprender E vinha para cá Uma, duas, três vezes Né Por semana E aí eram passadas Todas essas aulas E hoje graças a Deus Eu digo assim Hoje tem um figureiro E já perguntei ao meu pai Antes de partir Eu dizia O que o senhor acha Do seu Rosil Tá ficando bom Era assim que ele me respondia Tá ficando bom Então Às vezes eu digo Ele pode ser que eu não seja Mestra de cavalo marinho Mas Graças a Deus Já tenho essa consideração Pelas pessoas Né Pelo pouco que aprendi Do meu pai Mestre Antônio Telli E que hoje Venho transmitindo Tanto para os adultos Como para as crianças Como para a juventude Para a gente Tentar manter firme Essa bandeira Que é a cultura popular Aqui no Brasil E no mundo Falando em mestra É um título muito forte Né Dentro da cultura O que é que você Assim Se você se acha mestra Se não acha O que é que você Quais as suas palavras Sobre isso O título mestra É forte Mas também Não vou jogar fora Por que? Meu tio Mariano Tellis Mestre de cavalo marinho Conhecedor da cultura popular Reconhecido Dentro e fora do Brasil Ele chegou para mim E quando eu falei para ele Tietê O pessoal sempre me chama de mestra Ele disse Você é Você é mestra Porque você vem fazendo O que outros não vem fazendo Porque em condado Quem era que ouvia falar De aula de cavalo marinho Em casa Na escola Na rua Chovendo ou fazendo sol Ninguém fez E há 12 anos Você está fazendo isso Então você hoje É considerada mestra E pode dizer Sou Porque você está dando Dando continuidade Aquilo que você aprendeu E você já traz no sangue Que você é filha De mestre de Antoitelli Mestre de cavalo marinho Conhecedor da cultura E sobrinha também De mestre de cavalo marinho Conhecedor da cultura popular Então para mim É pesado É Mas também não jogo o título fora E digo que me considero Hoje Por conta que eu tenho transmitido muito E que tenho visto O resultado No cavalo marinho No maracatu Aquilo que eu aprendo Ou aquilo que eu não sei Vou perguntar E venho E tiro as dúvidas E como é que essa Garotada toda Quando é para viajar Para algum canto Porque cavalo marinho Não é só dentro da cidade Cavalo marinho pode viajar Pode ir para Vários lugares diferentes Como é que eles se comportam Como é que eles se sentem Quando é viagem Pela primeira vez Para outros estados Como é que eles se sentem Olha A reação A gente já tira Quando a gente diz assim Tem um trabalho para fazer Tem um cavalo marinho para fazer Hoje na frente de casa A reação A reação é essa De uma faísca De pólvora Que se incendeia Dentro dessas crianças E quando diz Vou viajar A semana inteira A gente já não para Porque todo mundo Fica perguntando a hora Fica perguntando quando A gente repete Diversas vezes Dias Hora Quando vai sair Quando vai voltar O que vai fazer Mesmo assim Eles não param a ansiedade Então É muito forte O desejo que ele tem Não só de participar Do cavalo marinho Na cidade Mas também Fora da cidade Ou do estado Onde a gente vive Obrigado Essa foi a última pergunta Qual é isso? É bom Posso fazer as perguntas? Pode, pode Me conta do cavalo marinho Os personagens A história O enredo Como é que é? Bom O cavalo marinho Segundo Relata meu tio Mariano Teles E relatava meu pai Mestre Antônio Teles É um folguedo Que chegou na zona Da Mata Norte Ou melhor Chegou no Brasil Através de escravos Não é? E hoje Hoje As pessoas que contam A história do cavalo marinho Fala De que A criação do cavalo marinho Se deu Na zona da mata Pelo fato de Os cortadores de cana Se reunirem Para fazerem Essa apresentação Que é Sentar Cinco pessoas Ou quatro Na época Em um banco E daí Começar A tocar Enredo Ou música Ou tuada A palavra mais certa E popular No dia de hoje Que são As músicas Do cavalo marinho No trajeto Da noite Se dá A apresentação De diversas De diversos Personagens Que é lúdico Também O cavalo marinho Que é Teatro Dança Música Então Ele engloba Muitas coisas Se a gente for dizer Eu vou destrinchar De fato O que é O cavalo marinho Eu digo Que neguinho Vai morrer E não vai chegar lá Porque É muita Coisa A se contar E muitas coisas Que Não tem princípio Nem fim Né Porque ele Envolve Muitas coisas Muitos Dizem que O cavalo marinho Ele é feito De diversas De diversos Pontos De Cidades Ou seja De diversas culturas No meu pouco Entender Eu digo Que ele é feito Por História De diversas Pessoas Por que? Porque Primeiro Vem um mestre No desejo De trabalhar A sua história Que é gostar Da cultura popular Dentro do cavalo marinho Tem um personagem Chamada Mané do motor O mané do motor Ele tanto é O motor Como ele também é O que conserta o motor Então O cavalo marinho Ele tem esse sentido Associando Foi até outro dia Agora há pouco Eu disse Ele é feito Não só Pelas brincadeiras De diversos países Mas Principalmente Né Pelas próprias pessoas A história Da própria pessoa Porque o mané do motor Ele vem E trabalha ali Girando em cima do motor Como se ele fosse o motor Mas depois ele chega Para o capitão E pergunta Se está bom Se está consertado Então ele é o motor E é o próprio mecânico Né Então daí Voltando para o início É Entra em cena O banco Que é o principal Né O principal personagem Que muitos perguntam De quantos personagens O cavalo marinho é feito 72 Segundo meu pai E meu tio A começar pelo banco Ele fala Né A começar pelo banco Então vem A rabeca Né O rabequeiro Vem o pandeiro O pandeirista Vem a baje O bajista Que antes era quatro E o mineiro E mineirista Né Abre a boca Como diz Abre a boca de couro Para cantar a estuada Né Para cantar a estuada Ou música Assim conhecida Então começa A toada Aonde Só a rabeca Sola Só a rabeca Ela sola A toada de alevante Como diz Na linguagem popular Então entra os primeiros Brincantes Dançante Né Ou bailarino Assim conhecido E aí eles entram É Com toada solta Quando o banco Começa a cantar Boa noite Meu senhor Boa noite Meu senhor Boa noite Me deu Deus Meu mano Cadê o dono da casa Por ele Pergunto eu Mamãe Boa noite Meus senhores Boa noite Me deu Deus Boa noite Meus senhores Boa noite Me deu Deus Cadê o dono da casa Por ele Pergunto eu Cadê o dono da casa Por ele Por ele Pergunto eu Então Começa cantando Isso vai uma, duas, três, quatro Até mais toadas Se nós formos ter uma noite inteira de samba A gente estica nessa toada de alevante Né Porque daí já vai dando um tempo Em seguida Entra o primeiro personagem Que é o seu Ambrósio O seu Ambrósio É um personagem Onde ele vende Todas as figuras Que vão passar Por ali Enquanto a brincadeira Estiver Acontecendo No terreiro Né Então O banco grita Seu Ambrósio Seu Ambrósio Seu Ambrósio É seu Ambrósio Seu Ambrósio Que vem ver Figura pra vender O seu Ambrósio Que vem cá Figura pra comprar O seu Ambrósio Que vem ver E aí ele começa Quando ele entra Aí Pergunta ao capitão Né Se o capitão Aí o capitão pergunta pra ele Dá boa noite Capitão pra quem mandou Me chamar E aí o capitão Fala né Eu fiquei na dúvida Assim com a história toda Qual é a história toda Do Porque tem um negócio De Mandou chamar E no final ele volta Ele é preso É O que que acontece Então O Ambrósio Ele fala Nesse momento Capitão Por que mandou me chamar Aí O capitão responde Eu mandei ele chamar Porque eu soube Que o senhor É um bom vendedor De figura E ele O senhor O senhor quer figura pra que Aí o capitão diz Eu quero figura Pra cavalo marinho E ele diz Que pra cavalo marinho Não tem Ele tem figura Pra catimbó Tem pra xangô Tem pra isso Aquilo outro Mas pra cavalo marinho Não tem Né Mas o capitão Morrer é doido É cada nada Eu vou embora E não digo Ele Seu Ambrósio Eu pago com dinheiro Pro senhor voltar e dizer Aí ele volta E de Voltei pra receber Capitão quer ver mais? Figura Bula que eu boto Sabe? Então Tudo errado Entendi tudo errado Então daí É onde ele volta E aí ele vai apresentar As figuras Através da mímica Ele bate Quando chega cá Ele pergunta de novo E aí o capitão É O capitão se ouviu? Aí eu vi Mas não conheci Capitão é burro É doido Que é danado Eu vou embora E não digo Aí ele Seu Ambrósio Aí eu voltei pra receber Foi o Matheus Capitão quer ver mais? Bula que eu boto Aí volta E assim Ele vai apresentar Todas as figuras Ali no decorrer Do momento Que ele estiver apresentando Saindo O Ambrósio Vem a figura Do Matheus Né O Matheus Representado Hoje Como escravos Né De antigamente Por isso O rosto Preto O rosto sujo De tirna E hoje a gente usa O panqueque Né O panqueque E aí Mas antes É só o carvão mesmo Carvão Pisado E aí suja todo o rosto E ele Representa A figura Do Do Escravo Aquele Aquela Aquele matulão Assim chamado Que é feito De palha De bananeira Simboliza As roupas Porque antes Escravo Não tinha mala Né Andava Ou com As roupas Feito um pacote Uma trouxa Que assim fala Nas costas Ou então Amarrava só aqui Na cintura Então A mala do Mateu A mala do escravo É aquele matulão Daí Ele tem Ele entra Onde O capitão Passa Para ele Toda a confiança De ele tomar conta Daquela brincadeira Do início Ao fim Né Então o capitão Faz aquele trato Com ele Né 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 Legenda por Sônia Ruberti